No mês de julho, a presidência da república declarou o autor Paulo Altran, patrono do teatro brasileiro. O ator carioca falecido em 2007, abandonou a carreira de advogado e dedicou a vida ao ofício, consagrando-se um dos maiores atores brasileiros. Sérgio Mamberti, secretário de políticas culturais do Ministério da Cultura e também ator, foi amigo pessoal de Altran. Mamberti fala sobre a importância de Altran para o teatro brasileiro e relembra o carisma do amigo. O Paulo não era só um excelente ator, ele era um homem que se manifestava, que, vamos dizer, eu não diria que ele tivesse um partido político, ele até era mais conservador politicamente, do ponto de vista, vamos dizer, partidário, mas foi um homem que durante o processo de resistência à ditadura, ele fez a liberdade de liberdade. Ele era um libertário, um homem que, vamos dizer, acreditava nos valores, nos direitos humanos e nunca se negou a participar dos movimentos e das manifestações a favor das liberdades democráticas. Eu acho que isso mostra a integridade da postura dele. Eu estou falando desse homem público, desse grande artista, porque certamente ele não é à toa que esse título de patrono foi dado a ele do teatro, assim como o Cassio da Becker, ele tem outros atores excelentes, talvez tão grandes quanto ele. Mas o Paulo encarnou esse papel de patrono do teatro brasileiro. Ele, no Liberdade de Liberdade, ele falava, sou um homem de teatro, sempre serei um homem de teatro. E é verdade, Paulo, ele fazia do teatro a grande, o espaço realmente de construção, de cidadania, da brasilidade. Hoje, com 83 anos de idade, eu acho que eu diria esse poema assim. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E um amigo assim, pessoal, de sairmos juntos. Eu trabalhei com ele, uma grande presença, uma honra enorme ter contracenado com ele. Fizemos tartufos juntos, fizemos uma comédia com a Tônia, que chamava-se A Dama do Maximus. Mas fui um grande público dele, ele foi sempre um modelo, para mim, como ator. Para mim, que era um jovem ator, que estava aspirando a ser ator, falava assim, eu quero ter uma carreira com a coerência e com o talento e com a dedicação do Paulo Trane. E realmente, ele fazia parte daquele grupo, o teatro tem essa característica man-baby, os man-bebeiros. O Paulo foi um grande man-bebeiro. O Paulo foi um grande viajante do Brasil. Assim como o Fernando da Montenegro, as companhias de teatro viajavam por esse país. E onde chegava, apresentava um repertório muito importante. Tinha os debates, os jovens se reuniam em torno dele. Em suma, tinha esse... Além do seu trabalho estar frutificando pela qualidade do trabalho, pela qualidade do repertório, ele também se dispunha, através dos debates, a esse papel formador. Não só formador para a cultura de teatro, mas formador de cidadania, de valores, de princípios. Eu me sinto profundamente homenageado, tendo o Paulo como patrono do teatro. Eu acho uma iniciativa importante do nosso governo, um reconhecimento absolutamente merecedor por tudo que ele fez. E também, pelo grande afé, por esse... Porque, aparentemente, o Paulo era uma pessoa mais, vamos dizer, fria. O Paulo, às vezes, justamente por ele ser reservado, ele muitas vezes podia passar essa impressão de ser uma pessoa mais cerebral. Não. O Paulo era emoção pura. Para quem conheceu e conviveu com ele, sabe que ele era emoção pura, que ele era, sobretudo, um grande coração, né? E um grande coração brasileiro. Viva o Paulo Tram, viva o nosso patrono. E parabéns ao governo brasileiro e à sociedade brasileira de ter um patrono como o Paulo Tram do nosso teatro. E quem sabe se até não morreu feliz. Ele fugiu. Ele fugiu de casa. Ele fugiu de casa aos 80 anos de idade. Não são todos os que realizam os velhos sonhos da infância.